Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Pessoal, hoje eu estou aqui com esse notebook. Ele é um notebook da Filco, tá? E ele está todo quebrado, olha só, ele quebrou aqui a carcaça. Olha a situação, olha a situação do notebook, tá? Está aqui, a moldura dele está aqui, tá? Esse aqui ele veio de um técnico, esse técnico está querendo consertar para revender o notebook. Então aqui o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que olhar tudo, né? Vamos ter que olhar tudo. Mas aqui, eu já vi que ele não está dando uma imagem na tela, apesar da tela dar uma piscada, ele não liga, ele não dá imagem na tela. E pelo cabo VGA, ele está dando imagem lá na telinha, tá bom? Quer ver? Eu vou mostrar para vocês, deixa eu desligar a fonte. Olha, liguei a fonte novamente, pressionar o botão aqui de ligar e fica olhando a tela. A tela aqui vai dar uma piscada, deu uma piscada, não sei se deu para pegar aí, porém não dá imagem. Pode ser problema de tela, pode ser problema de cabo flat, pode ser problema no setor LVDS também, tá? Como é um técnico já conhecido meu aqui, eu não vou nem ligar para ele, eu já vou tentar fazer o reparo. Para ele, de tudo o que for preciso, tá? E depois a gente vê o valor certinho. Enquanto a isso, não tem problema. Ele é muito de confiança, muito tranquilo de trabalhar, muito maleável. Uma pessoa muito gente boa. Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Aqui, vocês podem ver que soltou, né? Aqui até que não, né? É do lado de cá. O lado de cá quebrou ali, ali por trás, vocês conseguem ver? Que quebrou. Então a gente vai ter que fazer novos furos. Mas antes eu quero descobrir se o problema é na tela ou se é no cabo flat. Então eu vou tirar aqui, desconectei a tela, tá? Vou pegar uma outra tela ali e já volto para a gente poder fazer o teste com outra tela. Bom, tá aí, pessoal. Peguei minha tela teste, tá? Tá funcionando. Tá normal. O problema realmente é a tela aqui do notebook, tá? Eu vou mostrar para vocês o que aconteceu com a tela. Deixa eu descer essa aqui. O que aconteceu com a tela aqui. Eu não tinha reparado na hora que eu tirei o cabo. Deixa eu mostrar isso aqui no microscópio, tá? Olha só. Aqui, ó. Ele queimou. Não sei se o cabo soltou ou o que aconteceu. Ele queimou. Chegou a queimar essa parte aqui, tá? Já medi com o multímetro, tá passando tensão. Mas devido aí a sobrecarga ou que seja lá o que aconteceu, tá? Queimou outras partes aí da tela, tá? Aqui, pessoal. Eu, nesses casos, eu não fico tentando consertar a tela, tá? Eu faço somente a troca da tela aqui. E nesse caso, ele até mandou já outros notebooks para me poder retirar peças e tudo mais. E tem um deles lá que dá para tirar a tela. Então, a gente vai fazer essa troca dessa tela. Bom, pessoal. Está aqui. Fiz a retirada dessa tela, né? A tela problemática. Vou deixá-la de lado aqui. E aqui eu já instalei a nova tela, tá? Tela retirada de um outro notebook, né? Não é nova. É usada, mas está funcionando. Beleza? Agora nós vamos passar, pessoal, para o reparo da carcaça, tá? Vamos fazer o reparo dessa carcaça. Deixar tudo belezinha, tudo bonitinho, para poder entregar para o rapaz. Bom, pessoal. Está aí. Finalizado, tá? A carcaça foi reparada. Olha aí. Ficou 100%, tá? Eu não mostrei o reparo da carcaça porque eu já tenho vários vídeos aí no canal com relação a reparo de carcaça, tá? Vários não, né? Alguns. Então, se você quer saber como é que eu faço o reparo dessa carcaça, é só você procurar aí no meu canal aí. Procura como carcaça. Deixa eu só abrir aqui. Procura aí como carcaça que vai aparecer aí alguns vídeos a respeito desse tipo de reparo. Tá bom? Aqui, felizmente, deu tudo certo. Está tudo perfeito. Vamos ligar ele pela última vez? Vou ligar ele mais uma última vez, ó. Pressionei o botão e já liguei para o rapaz também. Ele me falou que o problema era só esse mesmo, tá? O problema dele era a tela e a carcaça. Então, felizmente, deu tudo certo. Ele vai poder agora. Não tem HD, tá? Ele vai colocar um HD nele, vai instalar o Windows e vai botar a venda. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, deixa o like. Quem não gostou, pode deixar o dislike. Mas não se esqueça de se inscrever no canal, marcar o sininho para que toda vez que sair um novo vídeo, você esteja notificado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.